Agora, mais um grande sucesso! É só na Tio Brenda! O verde dos campos, o ouro dos trigais Sou estrelas do cruzeiro, sou a sombra dos matagais Sou gemido da carreta, sou viola do cantor Sou horizontes de sonhos, universo de amor Sou o gosto desta terra, sou o cheiro deste chão Sou o gosto doce e amargo, do mais puro Chima Sou gemido da carreta, sou viola do cantor Sou horizontes de sonhos, universo de amor Sou o gosto desta terra, sou o cheiro deste chão Sou o gosto doce e amargo, do mais puro Chima Sou o gosto doce e amargo, do mais puro Chima